Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital BS2, do Bom Sucesso. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem gente, daqui uns dias vai nascer aí a conta BS2 que era o antigo banco Bom Sucesso. Para quem não conhece, já tem mais de 25 anos de mercado aí o Bom Sucesso, agora nasce o BS2 que também é aí do grupo Bom Sucesso. E aí eles estão chegando aí com essa nova conta digital, o BS2 Digital, para concorrer com esses bancos digitais que temos no mercado aí. É mais um concorrente na qual nós podemos diversificar os investimentos, diversificar a nossa conta corrente e saber se vale a pena ou não quando lançarem a conta oficialmente. Nós já sabemos que tem outras contas digitais também que vai nascer aí, que vai ser lançada logo logo e a BS2 também já está nascendo aí, já está tendo a sua fila de espera, você pode fazer o cadastro pelo site, se inscrever e a hora que lançarem você será um dos primeiros aí a ter a nova conta digital BS2. Vamos conhecer um pouquinho o que vem por aí. Ele terá a conta para a empresa e conta para clientes, pessoa física, e aí você tem um novo jeito de cuidar do seu dinheiro, toda a sua vida financeira no mesmo lugar. Conta digital, transferência, pagamentos de contas, gestão financeira, depósito via boletos, cartão de débito, cartão virtual, câmbio, plataforma aberta de investimentos. O cartão BS2 vem com a bandeira Visa Internacional, né? E será apenas na modalidade de débito e terá um cartão virtual também. Você pode fazer a sua inscrição com o nome e e-mail e se cadastrar. Assim que ativar a conta, você será aí um dos primeiros a receber o convite, tá bom? Bom, na conta digital ainda você terá uma plataforma aí de investimentos onde você poderá também fazer cuidado do seu dinheiro dentro dessa conta digital, né? E venha aí então dessa forma aí para concorrer com os bancos digitais. Olha quem apareceu para dar o ar da graça, o Joaquinha. Estava sumido, tomou um banhinho, fala um oi pessoal do canal, para a gente continuar aí com os abraços, não é verdade? Para quem não conhece, o Banco Bão Sucesso tinha aquele cartão pré-pago o MEL, né? Não sei se vocês lembram desse cartão o MEL, que era um cartão pré-pago internacional que você podia colocar dinheiro na conta do cartão e utilizar ele como crédito pré-pago, né? E encerraram a atividade do cartão e aí eles nasceram então com essa conta digital aí. Daqui uns dias vai ser lançado oficialmente. Estou trazendo a informação aqui para vocês de primeira mão do canal, né? Estou trazendo vocês aqui a conta digital BS2 do Banco Bão Sucesso e quando lançar oficialmente vamos trazer mais novidades para vocês aí, tá bom? Apenas para apimentar aí o nosso canal com mais uma conta digital, a BS2 Digital. Vamos para os abraços então? Um grande abraço aí para Jamires, um grande abraço, minha amiga. Rafael Levi, sempre ligadinho no canal. Gessé Francis, um grande abraço para você também. Oswaldo Moura, um grande abraço para você também. Alessandra Vieira, um grande abraço, minha amiga. Maria Aparecida Pinheiro, um grande abraço também. Luiz Eduardo, aqui de São Paulo, um grande abraço para vocês também. E você que é membro do canal, fique ligadinho que hoje teremos aí na comunidade do YouTube um comunicado para vocês que são membros do canal. Fique ligadinho porque eu vou despachar aí para vocês o presente do nosso canal de fim de ano aí, tá bom? Este foi o vídeo de hoje diferente ao Banco Digital BS2. Até o próximo vídeo. Adeus!